Olha só que legal galera, o Up Boy tá ali no palco do PKXD, vamos lá ver o que ele tá fazendo mano, que legal, nunca pensei que eu ia encontrar com ele assim do nada, e aí Up, beleza mano? Oi Noila, tudo bom cara, como é que você tá? Que felicidade te encontrar aqui, é uma surpresa muito boa, o que você tá aprontando aqui no palco? Na verdade eu tô ensaiando aqui que eu vou formar uma banda junto com a Jaqueline, aí eu tô esperando ela e já tô tocando minha guitarra. Ah, uma banda, que legal, e vocês vão cantar músicas? É, vamos fazer várias músicas aí, músicas do Up Lee, a gente vai fazer uma banda nova né, só que a Jaqueline tá atrasada, ela já deveria estar aqui pra gente fazer o nosso ensaio. Ah, é, que coisa mais estranha, é, então eu vou dar uma volta por aí, depois eu venho pra ver o ensaio de vocês, tá bom? Tá bom, aí a gente toca pra você e você diz se ficou bom ou não, tá bom? Tá bom então, até lá Gup, já já eu volto. Valeu. Galera, vocês viram isso? O Up Boy tá esperando a Jaqueline, só que ela não chegou ainda, ou seja, a gente tem uma ótima oportunidade pra trollá-lo. E é isso que a gente vai fazer, eu não perco a oportunidade de trollar ninguém. Mas é o seguinte, antes de eu explicar pra vocês a trollagem, você que tá assistindo esse vídeo, tem que deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Então, ó, faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão. E eu tô pensando que esses dias eu preparei a roupa da Jaqueline aqui no meu PKXD, porque eu tava fazendo uns vídeos meio estranhos virando youtubers aqui e tal. E agora, galera, eu tô com a roupinha dela aqui. Então, se eu tiver com a roupa dela e vier aqui e esconder o meu nome, o Up Boy não vai saber que eu sou a Jaqueline. Na verdade, ele vai pensar que eu sou, mas na verdade eu não sou a Jaqueline. Ah, essa é uma ótima ideia. E ele tá esperando ela pra cantar, galera. Essa é uma engraçada, porque eu vou chegar lá e vou ficar cantando, só que de uma forma muito estranha. E aí vai ser legal, porque ele não vai nem estranhar a voz, porque quando tá cantando a voz muda, então ele não vai estranhar a voz da Jaqueline. Então é essa a minha estratégia. Eu já vou chegar logo cantando, que é pra ele não estranhar a minha voz. Tá, vamos lá. Ai, ai, vem comigo que eu vou... Ai, ai, Up Boy, tudo bem, eu cheguei. Jaqueline, você demorou muito, Jaqueline. Ai, me desculpa, é porque eu tava bem ali, mas agora eu já cheguei. Jaqueline, você é a cantora da nossa banda, mas você tem que aquecer sua voz. Sua voz tá toda esquisita. Ah, é? Desculpa, Up Boy, sabe o que é? É porque na noite passada eu peguei um resfriado. Ah, então deve ser por isso. Mas como é que você vai fazer pra cantar aqui no nosso ensaio? Ah, não, não se preocupa. É, pra tudo dá um jeito, né? Tá bom, Jaqueline, então vai lá. Eu já tô tocando minha guitarra aqui. Quero ver você cantar a música que a gente combinou, hein? É, claro. Pepe, qual que era a música mesmo? A música do Apeli, Jaqueline. Não acredito que você já esqueceu a letra. Ai, meu Deus. Tá, eu lembro. Tá bom, vamos lá. Esse é o meu jeito de viver. O Apeli é muito legal. A minha vida é fazer. O bem vai ser o mal. Apeli! E aí? Ô, Jaqueline, essa música aí não foi bem que a gente combinou, não. Mas tá muito legal, eu gostei. Vamos fazer essa agora. Ah, pera, você gostou? Tá muito boa, Jaqueline. Você mandou muito bem. Tá bom, então. Tá bom, garoto. Tá. Apeli, pelo mundo eu viajarei, por o admin eu me encontrar, o admin com ele eu quero o PK-XD jogar. Apeli, temo que ir. Ai, meu Deus, o código. Ai, tá bom. É, Up Boy. Eu não sei se... Eu vejo, Jaqueline, você caiu. Eu caí, foi sem querer. Eu acho que tem uma parte pra adicionar na música. Ah, como é que é essa parte? Jaqueline, passa aí o código aí. Eu quero ler gemas grátis. É, tem que ser assim, ó. Jaqueline, passa aí o código, eu tenho que resgatar. Tá. É, pera, eu fiquei esperando ler como é que era. Eu sei lá, Jaqueline, essa música tá ficando muito doida, mas eu sei que eu tô gostando bastante. Ah, tá, tá mesmo. Então, eu queria agora propor uma coisa diferente. Fala, Jaqueline. Porque, assim, a gente tá cantando muito, mas numa banda as pessoas têm que dançar também. Então, eu quero ver se você sabe dançar. Ah, fala aí, vamos fazer uma coreografia então, né? Não, mas eu tô cantando, quem vai dançar é você. Eita, tá bom. Então, eu posso ver uma dança legal aqui, peraí. Tá bom, eu vou ficar filmando e você dança, tá? Ó, essa aqui não tem nada a ver, porque essa aqui parece que tá sambando, né? É, essa aí não dá mesmo, não. Tem que ser uma dança diferente. Ó, essa é boa, Jaqueline. Ai, meu Deus. Senta que vem spoiler bomba, eu pensei numa dança muito legal. Ah, spoiler bomba, Jaqueline, eu adoro seus spoilers bombas. Conta aí pra mim. Que tal essa dança aqui? Porque ela combina com a música, ó. A Pili, temos que resgatar, eu sei. O código de gemas grátis. Viu aí? Beleza, já tô fazendo então essa dança, muito boa. Tá, então agora você vai ter que ficar dançando aí e cantando a música, tá bom? Ah, peraí, Jaqueline, eu não sou bom de cantar. Você que é a cantora, foi isso que a gente tinha combinado. Tá bom, então eu vou cantar e você fica dançando aí, tá bom? Ai, meu Deus do céu. O que você vai fazer? Vai me filmar, Jaqueline? É, pra ver se tá legal a dança, se tá combinando. Vai lá. Ó, Jaqueline, você não vai fazer meme dessa minha dança não, hein? Então vai lá. A Pili, o código que eu vou resgatar. E gemas grátis eu vou ganhar. E o Upi Boy tá dançando. Eita, meu Deus. Agora deu a minha hora, Upi Boy. Eu tenho que ir embora, tá bom? Ué, o que que tá acontecendo aqui? Tem duas Jaquelines. Quem é essa aí, Upi Boy? Ué, Jaqueline, ué, calma aí. Quem é a Jaqueline verdadeira? Eu tava aqui fazendo um ensaio com a Jaqueline, cantamos várias músicas e agora chegou outra Jaqueline. E eu não sei qual é qual. Mas, Upi Boy, você sabe que sou eu. Ah, não é não, Upi Boy. Ué, eu sei, Upi Boy. Eu quero saber quem é essa criatura aí, Upi Boy, que tá se passando por mim. Pera aí, eu tenho que tentar descobrir qual é a Jaqueline verdadeira. Não é possível que eu sou o melhor amigo da Jaqueline e não vou saber. As duas falam aí que eu vou reconhecer pela voz. Oi. Ai, Upi Boy. Ai, Upi Boy. Não é possível que você não saiba que sou eu. Caramba, parece um eco. Eu tô ouvindo a mesma voz duas vezes. Upi Boy, Upi Boy, eu te pego, menino. Upi Boy, Upi Boy, eu te pego, menino. É, agora acho que a primeira tava mais parecida. Eu tô muito na dúvida. Ai, ai, Upi Boy. Você não me conhece. Tô muito triste com você. Eu vou embora daqui. Até logo. Adeus. Eu nunca mais quero aquele dia de beijo. Volta aqui. Ai, Jaqueline, volta aqui. Eu sei que é você, Jaqueline. Volta, volta. Ai, meu Deus do céu. Essa Jaqueline fake aqui tá me atrapalhando a minha amizade. Upi Boy, olha aí, Upi Boy. Eu tô vendo a farsante. Olha a cor da asa dela, menino. Entra, meu Deus. Ah, Jaqueline, cor da asa. Pera aí. Que negócio de cor da asa é esse? Ai, ai, ai. Galera, eu acho que eles estão prestes a me descobrir. Tá, eu vou fingir que eu sou o Noina e eu tava aqui parado o tempo todo. Eles não vão nem suspeitar. Eu espero. Eles estão ali, tá. Eles estão vindo, eles estão vindo. Ô, Jaqueline, olha só quem eu acabei de achar aqui. Achei o Noina. Oi, galera. A Jaqueline falsa, ela correu ali pra trás. Vai lá procurar ela. Ela desceu ali, correndo. Jaqueline, eu tô achando essa história muito estranha, hein, Jaqueline. A Jaqueline falsa correu pra cá, sumiu e apareceu o Noina. É muito esquisito, Upi Boy. Até porque a gente sabe que o Noina não é mole, não. Ai, Jaqueline, eu tô achando que isso foi uma trollagem. E eu caí direitinho. Ih, Upi Boy, mais uma trollagem do Noina. É, Jaqueline, mas tem uma coisa que eu tenho que te falar. O Noina, ele canta muito bem, ele inventou uma música muito legal. Depois ele tem que ensinar pra gente pra gente poder fazer a nossa banda. Ah, é, Upi Boy? Eu quero saber. Ah, depois você vai ter que assistir esse vídeo, Jaqueline. É verdade, porque os dois caíram. Mas pelo menos a gente ganhou uma música nova do Upi Lee muito legal. É verdade, o Noina é bom de fazer música, Jaqueline. Eu tô impressionado. Será que a galerinha também gostou? Escreve aí nos comentários, gente, que eu quero saber. Tá, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês a música. Mais ou menos assim, ó. Upi Lee, temos que jogar, eu sei. Inclusive, olha ali quem tá no centro, pessoal. O Fidelis tá no meu mundo do PK-XD. Vocês tão pensando mesmo que eu? É claro que eu vou trollar ele. Então, ó, eu vou flutuando com a minha armadura de gelo até lá. E antes de eu chegar lá pra trollar o Fidelis, você que tá vendo o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E faz isso tudo rapidão, porque não dá a mão e não cai o dedão. E eu estou chegando, voando. Mano, essa armadura é muito legal. Essa armadura é fashion. Eu ainda posso cair aqui, ó. E... Xabral! E aí, Fidelis, beleza, mano? Então é Natal. O ano novo também. Nossa, você tá feliz pro Natal, hein? Que isso, Donoila? Cuidado com esse negócio aí gelado, cara. Ah, tudo bem. Desculpa, desculpa. Negócio gelado, mano. Parece que... Eita, mano, eu te congerei sem querer. Nossa, Fidelis, desculpa. Não era pra eu ter feito isso. Calma, E.I. Deixa eu procurar alguma coisa que eu não posso descontar. Me descongela. Tá bom? Onde é que tá minha linha de fogo? Prontinho, Fidelis. Prontinho. Esquentando, esquentando. Ai, 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 ai. Que calor. Tá doido. Deixa eu desativar o poder da minha armadura. É que ela tá muito poderosa, sabe? E aí eu não posso usar em você, porque senão você também fica congelado. Tá maluco, cara? Cuidado com isso daí, velho. Meu Deus, quase que eu morri. Tá bom, tomar cuidado. O que você acha da gente jogar um pouquinho, hein? Tem tempo que a gente não joga junto. É, tá bom, vamos. Top sim. Você quer jogar o quê? Olha, a gente podia jogar Juicy. Eu fiquei sabendo que agora tá muito legal ir atrás das frutas patinando, sabia? Ah, é verdade, hein? É melhor mesmo. Enquanto a gente joga, já aproveita pra upar o seu pet. Porque eu vou pegar aqui várias frutas agora, mano. E eu vou correr, vou pegar primeiro que você. Aqui, ó, já vou pegar essas melancinhas. Ai, essa não, essa não. Eu não tô conseguindo usar o poder da minha armadura. Que chato, mano. Ai, mas o Fidelis não perde por esperar. Eu vou trollar ele depois. Ô, Fidelis, vem aqui perto que eu testar uma coisa. Ah, o quê, o quê? Cadê você? Eu tô pegando a minha coisinha. Ativa, ativa, ativa. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Eu só tava testando outra coisa aqui. Nada, nada, nada. Ai, então tá bom. Eu vou pegar logo aqui as minhas frutinhas. Tá bom, eu também tô pegando as minhas frutinhas. Ai, ai. Na próxima partida, ele vai se ver comigo. Quero ver se ele vai escapar da minha armadura super poderosa, mano. Ei, você não pode pegar minhas frutas assim, não. Sai fora, cara. São minhas. Eu vou pegar tudo. Olha, galera. Ele tá se aproveitando. Só porque eu não posso usar o meu poder de congelamento nesse minigame. Mas na Crazy Run, ele vai se ver comigo. Lá eu vou congelar ele. Ô, Naila, acho que você não vai conseguir pegar nada, hein. Mano, eu não... Você tá pegando tudo na minha frente também. Ah, cadê os abacaxis? Falta três. Você me roubou? É, cadê os abac... Eita, tá faltando abacaxi pra mim. Achei mais abacaxis. Não, não, não. Já vou pegar mais abacaxis. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora eu preciso de mais dez laranjinhas. Aqui, cinco, 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 cinco. Beleza. Cadê os abacaxis, cara? Ali, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco aqui. Beleza, beleza. Abacaxis, 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 abacaxis. Terei, vou entregar. Ah, não valeu, não valeu não. Ha, eu ainda consegui ganhar. Mesmo sem o super poder. Tá bom, Fidelis. O que você acha de jogar uma Crazy Run agora? Eu não gosto desse minigame. Ah, tá bom, tá bom. Pode ser. Então, vamos nessa. Partiu para o robozão. Tá, você pode escolher uma armadura pra poder jogar. Eu vou jogar com armadura de gelo. É, mas o que tem? Não vai funcionar mesmo lá dentro? Ah, lógico que vai, porque eu vou sair flutuando ainda. Vou te congelar. Tá legal, quero só ver então. Ah, vou pegar então a armadura do Ninho. Essa daqui, ó. Vou pegar essa daqui, ó. Pera aí, deixa eu só tirar esse capacete aqui, porque eu não consigo enxergar muito bem direito quando eu tô com ele. Prontinho. Então, vamos nessa, vai. Agora eu quero ver. Então, tá bom, Fidelis. Mas, na verdade, eu acho que você não vai nem jogar essa corrida aqui, não. Fica congeladinho aí. Ha, ha, ha. Falou. Ô, noilão. Noilão. Ha, ha, ha. Enquanto o Fidelis tá congelado lá atrás, olha o que eu vou fazer. É claro, eu vou ganhar o minigame, pessoal. Com a minha super armadura, fica muito fácil jogar isso daqui, ó. Porque eu posso, basicamente, passando, ó, os obstáculos aqui. Muito, muito fácil, galera, tá? Agora deixa eu aproveitar aqui. Tem outra pessoa com a armadura de gelo aqui na frente. E ela é bem profissional com a armadura de gelo. Mas não é mais do que eu, galera. Tá? Agora eu aperto aqui e vou ganhar. O Fidelis deve estar aqui fora, em algum lugar, já bravo. Com certeza ele nem terminou essa corrida. Ô, Fidelis, cadê você, mano? Tá tudo bem? Eu tô aqui fora. Eu não tô... Ah, agora eu tô te vendo. E aí, beleza? Não, beleza nada, cara. Beleza nada. Foi mal, mano. Sem querer, eu usei o meu poder de congelamento, sabe? Como eu te falei, essa armadura é muito poderosa. Você me congelou de novo, cara. Não, assim não vale. Foi sem querer, vai. Não fica bravo comigo. Vamos continuar jogando. Hum, tá. Eu tive uma ideia. Qual ideia? Miraculous Hunt. Assim você não vai conseguir usar o poder da sua armadura. Tá, é claro, é claro, Fidelis. Não vou. É verdade. Lá não tem poder de armadura. Então, vamos nessa. Jogar o Miraculous Hunt. Vamos, partiu. Quero saber. O que ele não sabe é que eu posso usar a minha armadura aqui, sim. Fidelis, olha só o que eu tenho aqui, mano. Ah, o que você tem aí? Uma armadura poderosa. Tá, mas você tá usando o poder? Haha, olha só isso daqui. Como é que você tá fazendo isso? Ah, porque eu sou poderoso, né, mano? Não, mas não era pra funcionar aqui dentro. Ah, calma, Fidelis, mano. Cadê você? Eu vou ficar perto de você, mano. Não, não, não fica perto de mim, não. Não fica perto de mim. Fidelis, eu não vou congelar você. Eu vou usar a patrolação Hawking Moth. Não precisa ficar preocupado. A gente é amigo desse minigame. A gente tem que trabalhar junto pra poder vencer. Ah, então tá bom. Então beleza. Então usa seu poder pra vencer, tá bom? Tá bom, tá bom. Vencer. Quando o Hawking Moth chegar aqui perto, eu vou congelar ele. Tá, Fidelis, me segue aqui. Cadê você, mano? Eu tô aqui no verde. Aqui atrás, ó. Vem aqui atrás. Vamos ficar junto? Porque se o Hawking Moth vier, eu congelo ele, entendeu? Boa. Aí eu gostei. Aí eu vim botar. Gostou da ideia? Gostei, gostei, gostei. Beleza, então. Ó, Fidelis, tá aqui pro perto. Tá vermelho, tá vermelho. Tá aqui pro perto. Ó, ó. Aqui ele aqui. Congelei. Congelou? Não, ele tá vindo atrás de mim? Congelei. Ele me pegou, Noila. Você não congelou ele coisa nenhuma. Ô, Fidelis, desculpa, cara. Ó, mas eu peguei o Miraculous aqui, pelo menos, né? Não deu pra congelar. Ah, tá legal. Beleza. Pelo menos vê se ganha esse negócio. Tá bom, então, mano. E com minha super armadura, eu ganhei mais um minigame. E o Fidelis não fez nada. Fidelis, você não pegou o Miraculous. Ainda foi akumatizado. Ah, você me congelou na primeira. Depois, agora, você falou que ia congelar o Hawk Moth e não congelou coisa nenhuma. Ele foi lá e me pegou. Tá bom. Acho que agora eu posso revelar. Na verdade, eu só queria te trollar com minha armadura. O meu plano era congelar você pro Hawk Moth te pegar. Mas eu nem precisei fazer isso. Ai, meu Deus do céu. Tinha que ser, tinha que ser, cara. Mas sabe de uma coisa? Eu também tenho uma coisinha aqui. O que você está pensando, meu amigo? Eu acho que eu também tenho uma armadura de congelamento. Vamos ver qual gelo é mais forte, então. O meu amigo Fidelis toda hora me ganha na corrida do PKXD. Então eu vou usar os aliens do Ben 10 pra poder vencer dele em todos os minigames. Então pra me ajudar, já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho. Só assim eu vou conseguir usar o poder do Omnitrix. Então vai rápido. Não, Fidelis. Eu não vou mais jogar isso daí. Eu tô cansado de jogar Crazy Run, na verdade. É, você tá cansado de perder, né, seu ruinzão? Perder? Como assim? Eu só perdi duas vezes. É, duas vezes hoje. E as quatro, cinco de ontem? Tá, mas é porque hoje eu não tomei café da manhã direito, sabe? Então eu tô um pouco fraco. Ah, então você tá precisando é almoçar no café da manhã pra ver se consegue ganhar de mim, viu? Ah, boa ideia, Fidelis. Eu vou ali em casa então comer um hamburguinho pra ficar mais forte. E aí eu volto pra gente correr então. Pode ser? Já, fechado. Pode vir, ô ruinzão. Ah, ruinzão? Ele vai ver o ruinzão agora. Porque eu não tô indo pegar hambúrguer coisa nenhuma. Na verdade, eu vou ali na minha casa pra poder pegar o meu Omnitrix. O meu relógio alien que deixa eu me transformar no alien que eu quiser aqui dentro do PK-XD, galera. Sim, eu sou o dono do Omnitrix do PK-XD e eu não posso, pelo jeito, sair sem ele. Porque senão, o Fidelis começa a me zoar. Tá bom, o meu Omnitrix deve estar em algum lugar aqui dentro da minha casa. Pelo menos foi aqui que eu usei ele da última vez. Só que meio que não deu muito certo quando eu fiz isso. Tá, então deixa eu procurar. Acho que eu deixei ele caído por aqui em algum loo. Achei! Prontinho! Agora eu tenho o Omnitrix nas minhas mãos. Ou quer dizer, melhor, no meu braço. E eu posso usar esse relógio aqui pra me transformar no alien que eu quiser. Quer dar uma olhada? Olha só que legal, pessoal. Eu posso me transformar no chamas, no insectoide, no quatro braços, no accelerate, enfim. O alien que eu quiser, eu posso virar aqui dentro do PK-XD. Agora, vamos ver se o Fidelis vai ter coragem de correr contra mim na Crazy Run, galera. Só que agora, a gente vai apostar com ele. Tipo assim, a gente vai fazer uma super trollagem. Tipo uma melhor de três, galera. E aí, quando ele ver que eu tô de XLR8, ele vai ficar de boca aberta. Na verdade, galera, vamos fazer uma melhor de três com todos os minigames do PK-XD. Assim, eu posso virar quantos aliens eu bem entender. E depois, a gente faz a última partida no XG Champions. Isso vai ser engraçado. Tá bom, mas por enquanto, eu não vou usar o meu Omnitrix. Então, deixa eu guardar. Pronto, Fidelis, cheguei. Agora eu tô forte. Vamos jogar? Vamos, vamos sim. Já comeu aí um búfalo pra ver se você consegue ganhar de mim. Ah, é... Não, agora eu não vou precisar disso, não. Não se preocupa, tá bom? Eu vou ganhar de você sem o nada. Sem comer, sem relógio, sem nada. Aham, então demorou, fechado. Vamos, vai pra perder mais uma. Tá bom, tá começando. Olha só que legal. Beleza, vou pra mais uma. Só que agora eu nem tô com super poder nem nada, hein, Fidelis. Eu tô só normal, né? Você provavelmente vai até ganhar de mim. Ah, meu Deus. Me diz uma novidade. Ai, ai. Depois eu quero ver quando eu tiver esses LR8 aqui. Essa é a última chance dele se redimir comigo. Se não, ele vai ver o poder do Omnitrix. Ah, Fidelis, tá pra trás aí. Ai, meu Deus do céu. Eu caí, eu caí, eu caí. Só que não. Você ficou pra... Ah, você me passou. Não é possível. E eu já tô indo com tudo. Com toda a velocidade. É, mas você não conta com uma coisa, tá? Você não conta com uma coisa. Que a sorte está a meu favor... Ah, não tá, não. Você acertou tudo. Sorte de quê, amigão? Sorte de quê? Fidelis, olha pra trás. Seu cadastro tá desamarrado. Tô olhando pra trás, tô olhando pra trás. Ah, não. Você ganhou mais uma. Se não cansei de perder, não, Lóia. É melhor você comer lá um elefante inteiro pra tentar ganhar de mim. Ah, é? Não, pera aí. Então vou fazer uma coisa. Pera aí. Vamos jogar mais uma? Vamos jogar mais uma? Demorou. Quantas você quiser? É melhor de três. É melhor de três, hein. Você ganhou uma. Agora tá na hora de jogar a outra, beleza? Beleza, fechado. E você vai com esse escudinho, esse reloginho aí? Você acha que vai conseguir alguma coisa? Ah, não. Eu não vou conseguir não, tá bom? Pode vir aqui comigo. Porque quem vai conseguir agora é o Accelerate. É o quê, hein? Vem cá que você vai conhecê-lo, Fidelis. Vem aqui. Ah, tá bom. A corrida tá um pouco diferente agora, mas mesmo assim o Accelerate vai brilhar. Eu já ultrapassei o Fidelis e agora vou sair ultrapassando todo mundo também. Ô, Fidelis, tá tudo bem aí? Com certeza não. Ah, na verdade nem preciso mais correr tanto. O Fidelis já ficou totalmente pra trás. E eu, mesmo bugado aqui com o meu alien, vou conseguir vencer. Tá, deixa eu acertar a porta. Ai, meu Deus, acerta, acerta, acerta. Boa. Ah, você falou que eu não ia conseguir nada, né? Parece que eu ganhei de você, com o tempo recorde. Não, mas isso daí não valeu não, cara. Você tá usando super poderes. Ah, você não falou que eu não podia usar. A culpa não é minha, que eu sou super poderoso. E aí, vai querer continuar encarando o meu Omnitrix? Ah, beleza. Vamos pra outro minigame então que não precisa de corrida. Eu quero ver você me ganhar. Ah, eu sei o minigame que você vai precisar correr muito. Quer ver? Pera só um pouquinho. Se eu virasse o chamas, eu ia começar a tacar fogo em você. Toma essa, picaria. Eu quero... Não, não, não. Sai fora, sai fora, sai fora. Que negócio de fogo, cara? Sai dessa. Taca fogo nele. Ai, sai daqui. Pessoal, porque eu virei o chamas e taquei fogo nele. Mas agora ele não vai escapar tão fácil. Porque ainda tem a última rodada da melhor de três. Então vamos nessa. Picaria, volta aqui, amigão. Eu não vou te queimar mais, eu juro. Tá tudo bem. É assim que você quer ganhar de mim, né? Pera aí. Que cheiro de pelo queimado. Eu acho que eu queimei o seu cabelo. É, vou jogar um balde de água na sua cabeça e eu quero ver a graça. Ah, tá bom. Calma. Eu nem tô mais como chamas. Mas se você quiser eu posso virar. Eu também tenho quatro braços aqui. O enormossauro. Eu tenho todos os aliens. Até porque eu sou o Ben 10. Ou melhor, o Noylan 10. É, eu quero ver o Noylan 10 me ganhar em uma... Um desafio até o topo. Você não é o bonzão? Quero ver você usar a sua velocidade pra me ganhar num desafio até o topo. Ah, você é espertinho, né? Acha que você ia escolher um X de Champions. Mas lá você sabe que eu tenho superpoderes. E aqui no até o topo, eu não posso correr tão rápido. Porque é parkour. Então você acha que eu não vou ganhar, né? Exatamente isso. Tá bom, então. Vamos nessa, Fidelis. Só que uma coisa que ele não conta, pessoal. É que eu não tenho só aliens de correr. Eu também tenho um insectoide. Oi, Fidelis. Tudo bem? Será que esse alien aqui vai ser suficiente pra ganhar de você? Com certeza não. Com certeza não. Tá bom, então. Isso é o que a gente vai ver. Tá, deixa eu clicar aqui pra entrar. Só que ele não sabe uma coisa, galera. O Fidelis não conhece tanto de desenho. Porque ele gosta mais de anime. Então ele nem sabe que o insectoide pode voar. O que é isso? Você tá querendo voar? Você tá querendo roubar, cara. Toma essa. Quem é que tá aqui em cima? Hã? Pera aí. Como é que você chegou aí em cima tão rápido? Olha só onde é que eu estou. Só voando. Opa. Bati a cabeça aqui. É um pouco difícil controlar isso. Mas, mesmo assim, eu tô indo bem, sabia? Como é que você chegou aí tão rápido, cara? Hã? Você acha que os aliens só sabem correr rápido? Mas eu também posso voar. Quer dizer... Opa. É, eu acho que vai dar ruim pra você, hein? Olha só. Hã? Não. O meu Omnitrix descarregou. Acabou a bateria, Fidelis. Hã? Agora eu quero ver. Eu vou te alcançar. Não adianta não, viu? Você usou vantagem, mas eu vou te alcançar. Hã? Isso é o que eu quero ver. Olha só. Você ainda tá um degrau abaixo de mim. Você nunca vai conseguir me alcançar. É, mas se você cair, pode ser que alcance. Tá. Então eu não posso cair. Nem por um instante. Porque senão o Fidelis vai me passar. Porque meu Omnitrix não vai valer de nada. E eu vou perder a aposta que é... Fidelis, o que a gente tá apostando mesmo? Hã? A gente tá apostando que eu vou ganhar de você e você vai perder pra mim. E se você ganhar, o que você vai ganhar? Hã? Vou ganhar a vitória. Tá. E se eu ganhar, eu quero um hambúrguer duplo bacon com cheddar, com batata frita e hambúrguer. Hã? Quem disse isso? Eu tô dizendo. São as regras agora. E as regras eu faço bem no final do jogo. Quando eu já estou quase ganhando. Hã? Hã? Você vai cair, vai cair, vai cair. Hã? Será que eu vou cair? Ou será que não? Ai, meu Deus. Está tão longe a linha de chegada. Hã? Como eu sou triste. Eu não vou ganhar. Hã? Quer dizer, ganhei já. Hã? Você roubou de novo, né? Eu não roubei. Fique sabendo que o Omnitrix é meu e eu uso quando eu quiser, tá bom? É, usa quando você quer, hum, tá com medinho de perder. Hã? Mas tudo bom, Vidal. Agora que eu já provei que eu sou melhor que você, sou maioral, sou gigante, sou muito bom. Aí eu vou parar de usar o Omnitrix, tá bom? A gente pode jogar sem ele. Então vamos nessa, Ju. Você está preparada para começar o nosso duelo? Não! Brincadeira, estou assim. Hã? Então pode ir correndo para a sua casa agora. Mas antes de esperar, entra aqui na minha casa para você ver que minha casa está 100% limpa e não tem nenhum móvel e a gente vai ter que decorar a casa inteira. É verdade, eu tenho que conferir, né? Porque você é cheio dos larápios, seu Norlon. Tá, agora deixa eu ir na sua casa porque você também é cheio do... O que você falou aí? Que palavra é essa? Cheio dos larápios. Larápios, sim. Você também é cheio de larápios, então eu quero ver se você não está me larapiando. Tudo bem. A sua casa está basicamente vazia. E quem é essa daqui? Ah, sou eu. Oi. Você não vai usar duas construtoras para me trolar não, né? Eu não, imagina. Não, não era isso que eu queria não. Tá bom, então boa construção para você. Eu vou fazer o cômodo daqui da direita, pode ser? Tá, não. Tem que decorar a casa toda. A casa toda? Casa toda. E você só tem oito minutos, até já já. Meu Deus, tá bom, combinado. Isso é o que a Ju acha, galera. Porque, na verdade, eu não vou decorar a minha casa toda. Se vocês repararem, essa daqui é a casa de Natal do PKXD. Mas se eu vier aqui, vocês podem reparar que tem uma outra casa que é igualzinha a essa, galera. Que é a casa de Natal 1. Ou seja, é a mesma casa, só que essa daqui já está decorada. E a Ju não sabe disso. Ou seja, acho que eu vou pegar um hamburguinho aqui e ficar relaxando bem de boas. Enquanto a Ju decora a casa dela, galera. Ela nem perde por esperar. Ai, ai, ai. Tá bom, agora é só esperar o tempo passar e ver como é que vai ficar a construção da Ju. Bom, deixa eu começar a decoração da minha casa bem rápido, porque o tempo é curto. Tá, eu vou começar pelo quarto. Eu acho que eu vou fazer aqui. Então, eu vou colocar essa cama aqui da Hello Kitty. E o quarto também costuma ter guarda-roupa, né? Deixa eu ver. Ai, cadê um guarda-roupa? Eu preciso ir rápido. Eu acho que aqui não tem guarda-roupa. É aqui, olha só. Nessa parte aqui, armários. Isso. Agora, deixa eu ver. Esse aqui não, esse aqui não. Eu também não posso ficar escolhendo muito, né? Porque eu não tenho muito tempo. Aqui, eu vou colocar essa penteadeira aqui. Pra eu me arrumar. Beleza. E agora, o guarda-roupa. Eu vou escolher esse daqui. Vou colocar ele aqui no cantinho. Três dias depois. Ai, tá dando meu tempo. Então, deixa eu colocar essas decorações aqui. Deixa eu ver o que mais decoração eu posso usar. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ai, plantas. Adoro plantas. Eu vou colocar uma aqui. Prontinho. Ai, tá ficando nada com nada. Mas eu acho que tá ficando legal, galera. Vou colocar outra aqui no meio. Olha só. Aqui em cima da nossa mesa. Beleza. E eu vou colocar só mais alguma coisinha aqui pra finalizar. Porque o meu tempo tá acabando. Deixa eu ver. Pra cá, pra cá. Ai, cadê? Cadê? Alguma coisa legal. Alguma decoração legal. Ah, deixa eu ver. Vou usar alguma coisa da Hello Kitty. É. Vou colocar alguma coisa aqui da Hello Kitty pra finalizar. Porque o Nolio já deve estar chegando aqui pra ver como ficou a minha decoração. Então, deixa eu ver. Vou colocar isso aqui. Pra cá. E prontinho. Finalizei. Ai, será que ficou legal? É enquanto isso. Nylon. Nylon. Eu terminei. Ah, quem tá me chamando? Ah, é. A Ju. Nossa, tinha até esquecido que a gente tava gravando vídeo. Ah, pera aí, Ju. Tô chegando aí fora. Não entra na minha casa ainda. Ai, meu Deus do céu. Tá. Nossa, você demorou, hein. Ah, eu demorei? Nossa senhora. Eu até dormi. Tirei um cochilo. E você ainda não tinha terminado sua casa. Como assim? Você dormiu? Ah, então você nem deve ter colocado nada. Eu já ganhei esse desafio. Até anoiteceu. De tanto tempo que você demorou. Então, como aqui no canal nós somos cavaleiros, primeiro vamos olhar a casa das meninas, que é a sua casa. Tá, então vamos lá. Vem. Tá, deixa eu ver. Me apresenta aqui o que você fez. Aqui é a entrada. Isso aqui não conta porque já tem, né? É, olha. Que bonitinho. Eu dividi metade a sala e metade a cozinha. E aí eu coloquei essa mesa aqui, que na verdade já tinha, mas você não mandou eu tirar. E aí cabe só aí você, tudo bem? Legal, gostei demais. Agora pra cá temos o corredor. Aqui é o meu quarto. E aqui é o banheiro. Nossa, que fofinho. Você fez uma casa completa. E cadê a cozinha? A cozinha é... É como eu falei pra você, ela é aqui, ó. Ah, tá bom. É aqui, entendi. É como a cozinha é mais... Ah, tem hambúrguer. Isso que importa. Ah, isso. Eu sabia que você colocasse hambúrguer. Você ia dar uma nota a mais pra minha casa. Mas aí que você se engana. Porque quem vai dar a nota não sou eu. É a galera. Então, galera, comenta aqui uma nota pra casa da Ju. Comenta zero, galera. E agora, vamos olhar a minha casa, Ju. Sabe por quê? Você nem deve ter feito nada na sua casa, porque você falou ali que tava cochilando. É, mas eu não coloquei muitas coisas mesmo, não, tá, Ju? Pra falar a verdade, eu não coloquei quase nada, sabe? Mas assim, o que importa é a intenção. Eu só pintei por fora. Você reparou que a pintura mudou por fora também? É, ficou legal. Ficou legal. Aí já são os pontinhos. Agora vamos entrar aqui pra ver, vai. Tá, deixa que eu te apresento a casa aqui, tá bom? É... É aqui mesmo? É, aqui é o hall de entrada. Eu coloquei alguns bichinhos aqui pra ficar bonitinho, porque não tinha nada. Então eu saí colocando bichos. Ah, aqui tem uma pista de dança, né? Com a mesa de DJ, se você quiser dançar, tá vendo só? É, é... Pera. Meu, meu Deus. Meu Deus, Naila. Quantos móveis? Ah, tá. Já reparei que você não gosta de tantos móveis assim. Então vem aqui pra cozinha, tá? Aqui não tem esse tanto de brilho e tudo mais. Minha Nossa Senhora. Aqui tem a nossa mesa. Aqui um monte de hambúrguer, que você sabe que eu gosto de hambúrguer também, né? E uns armários. Coisa de cozinha, tá? E aqui tem jadeiras com picolé também. Eu, 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 eu tô sem palavras. Ah, eu sei, eu sei que você tá, eu sei que você tá. É, e aqui tem a minha, o meu quarto, tá vendo só? E o banheiro. E o meu computador gamer, onde eu gravo vídeos. É, ô, ô, Naila, você, você, como que você fez tudo isso em oito minutos? Ah, uai, Ju, é segredo. Você, você, mas você viu que a minha casa tava vazia, não tava? Ela tava vazia e você colocou uns 500 móveis aqui em oito minutos. E a pessoa na decoração. Sabe como é que é, mas enfim, galera. Comenta aqui embaixo, então, qual casa, qual casa você acha que ganhou, Ju? É, é, eu não sei, eu não sei da veracidade dessa casa aqui não, viu? Ela tá muito montada, minha Nossa Senhora, isso daqui tem até armários. Então tá bom, galera, comenta aqui embaixo qual casa você acha que ganhou. E também comenta um tema pra nossa próxima batalha de construção, tudo bem? Então pronto, Fidelis, eu já tô aqui no lugar onde eu vou construir a minha super mansão. E você vai ter que ir pro seu próprio builder também pra poder construir lá, beleza? Ah, fechado então, construí uma mansão, beleza. Tá bom, então antes da gente começar o vídeo, todo mundo que tá assistindo já, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E ativa o sininho, e ó, faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão. E agora vai começar a batalha de construção. Olha, Fidelis, isso rimou. E é, eu acho que você tá querendo é uma batalha de rima, viu? Não, batalha de rima eu não tô querendo não, porque eu não sou muito bom na rima, você é melhor que eu. Agora, vamos lá construir. A gente só vai ter cinco minutinhos pra construir uma mega mansão. Eita, cinco minutos, beleza, então fechou. Uma eternidade depois. Ha, 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 ha. O Fidelis já foi lá pro builder dele pra começar a construção, galera. Mas é claro que eu não vou construir no vídeo de hoje. Na verdade, eu vou utilizar a construção prontas, igual o meu amigo Atos faz lá no Minecraft. Eu vou sair aqui do meu builder, pessoal, porque na verdade, a minha casa, ela meio que já tá construída. E é a minha casa do PKXD Builder. Se a gente clicar aqui e procurar aqui no meu builder, a gente vai ter aqui, ó, casa do Noylan. E olha só o tanto que minha mansão é bonitona, galera. Prontinho, eu já entrei aqui, pessoal. E a única coisa que a gente vai ter que fazer agora é esperar o Fidelis construir lá, porque a nossa mansão já tá construída. Mas é claro que ele não sabe disso, pessoal, porque eu não apresentei essa minha casa pro Fidelis ainda. Aí eu pensei, eu preciso apresentar a casa pro Fidelis, mas não sem uma trollagem. Então, enquanto ele vai tá construindo lá, eu vou ficar aqui, ó, só de boinha na minha piscina esperando ele. E aí, depois, quando ele terminar, ele veio aqui ver a minha mega mansão pronta. Só que ele não vai saber que tá pronta, né, mano? Enquanto eu tô aqui descansando, como é que será que tá lá na construção dele, hein? Ai, ai, aposta que não tá tão divertido igual a minha piscina. Ah, então vamos começar esse negócio. Com certeza a minha mansão vai ser bem melhor que a do Noylan. Ah, só preciso encontrar um piso legal para a minha mansão. Hum, eu acho que eu posso começar aqui com um piso no estilo de rua, sei lá, alguma coisa de calçada. Ô, minha casa seria na lua. Legal, haha, uma casa na lua eu gostei demais. Beleza, agora a gente faz as paredes. Deixa eu ver aqui o que eu tenho de parede aqui boa pra fazer. Hum, aqueles itens básicos são muito bons pra construir uma bela estrutura. Então agora eu só preciso de uma bela de uma parede. Deixa eu ver aqui qual estrutura que eu vou pegar. Hum, eu acho que dá pra fazer um campo de futebol sim, galera. Hum, se eu colocasse um campo de futebol aqui, com certeza ele seria bem melhor do que a casa do Noylan. Qualquer casa que o Noylan tentar fazer não vai ser melhor que a minha. Nossa, galera, vou falar pra vocês. Em cinco minutos aqui na piscina passa tão rápido. Agora, pra quem tá construindo lá, parece até uma eternidade. Eu tenho certeza que o Fidelis deve estar até demorando muito. Tá, deixa eu correr aqui e agora eu vou pegar aqui uma pizzazinha pra eu comer na minha piscina. Ai, ai, que vida boa. Ainda bem que eu não preciso construir nada, porque a minha mansão já tá pronta. E a do Fidelis, será que já ficou pronta? É impossível ele fazer pelo menos uma coisa... Será que ele vai conseguir fazer algo melhor em pouco tempo assim? Eu acho muito difícil. Tá, deixa eu ver aqui. Pelo menos um sofá, tem que ter pelo menos um sofá, né, nessa casa, galera. Então deixa eu colocar um sofazinho aqui. Pode ser qualquer um, vai. Só pra gente ir rápido. Um sofá aqui, beleza. A gente coloca mais um eletrônico, uma televisãozinha. Porque eu gastei muito tempo nesse negócio ali, nesse campo de futebol. Coloca a televisão e tudo quanto é canto aqui, ó. Beleza, deixa eu ver. Ai, galera, acabou meu tempo. Pronto, Fidelis, acabou o tempo. E aí, por acaso você já acabou? É, eu acabei. Não deu pra fazer tantas coisas, mas era o que tinha pra fazer nesse tempo, né? Tá bom, então você já me convidou. Tô indo aí, hein. Tá, então eu vou mandar o convite. Pera aí, vou te mandar o convite aqui. Convidar Noyla. Pronto. Tá, beleza, deixa eu ir. E agora, vamos ver a construção do Fidelis. Ah, parece que chegamos aqui. Uou, isso daqui é um piso lunar. É, eu tentei fazer uma mansão lunar, mas... Acabou que ficou mais um campo aqui do que uma casa, mano. Olha, tem até um campo de futebol. Nossa, que engraçado. Na minha mansão eu também coloquei um campo de futebol. É mesmo? Deu tempo de fazer o campo? É, mas aí a minha casa ficou... O seu campo ficou melhor que o meu. O meu eu só coloquei a grama, nem deu pra colocar as divisórias e tal. Ah, mas é pouco tempo, né, fazer o quê? Mas olha, eu fiz aqui, pelo menos coloquei. Pelo menos coloquei a parede, só não tem teto, né? Ah, tudo bem. É uma casa meio engraçada. A minha tem teto também, mas vamos lá então ver como é que ficou a minha. Tá, beleza, bora lá. Tá, mas antes, todo mundo que tá achando o vídeo, ó, comenta aqui pro Fidelis uma nota pra casa dele. Isso mesmo, galera, comenta aqui embaixo uma nota pra mansão do Fidelis. E agora, vamos lá ver a minha mansão pra vocês darem uma nota, hein? Tá, galera, já tô aqui na minha casa e agora eu vou mandar o convite pro Fidelis. Vamos filmar a reação dele quando ele ver a minha mansão. Tá bom, Fidelis, vou te convidar aqui, hein? Ah, pode mandar o convite. Beleza, te chamei, pode vir. Bem-vindo! Tchanan! Essa daqui é a minha mansão dentro do PK-XD. Eu sei, eu sei. Não deu tempo de terminar, faltam alguns detalhes, mas você sabe, né? Cinco minutos é muito pouco. Você tá achando que eu sou bobo, Noylan? Que isso? Isso daqui, você já tinha, cara. Isso daqui é construção pronta. Que construção pronta, Fidelis? Tá maluco? Eu te trouxe aqui no começo, você viu que não tinha nada, só tinha água. Aí eu tive que... Deu maior trabalho. Eu tive que colocar água pra cá e passear as árvores pra lá. E aqui eu fiz a casa. Impossível, impossível. Cinco minutos, eu mal consegui fazer um campo de futebol. Não, 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 não. Que isso? Não é impossível. Não, Fidelis, é porque você não fez uma mega casa, mas sua também ficou legal mesmo. Você não pode ficar falando assim na minha casa, que é pronta. Que isso? Não, 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 olha. Você tá mentindo pra mim, cara. Olha isso. Eu gastaria uma semana só pra fazer essa parte de cima. Então, aqui é o meu quarto, na verdade. Não deu tempo de colocar muitas coisas não, sabe? Aqui tem um banheiro. Aí ficou faltando algumas coisas mesmo. Tá. Meu, sua casa tá incrível. Mais cinco minutos. Você tá mentindo pra mim. Não é impossível. É impossível, Noyla. Tá bom, Fidelis. Eu vou admitir pra você. Vou admitir. Admita. Admita agora. O campo de futebol já tava aqui. Eu só fiz a casa mesmo. Eu juro. Você acha que eu sou bobo, cara? Não, não, não. Para com isso, Noyla. Caraca, velho. Olha essa mansão. Tá, bom. Era brincadeira. Na verdade, essa mansão já era pronta. E essa é a minha nova casa. Mas como você não conhecia, eu nem que me aproveitei pra fazer essa trollagem com você. Uau, velho. Sua casa está realmente muito linda. Tá, muito obrigado. Que bom que você gostou. E agora tem uma coisa pra gente fazer. Você sabia que tem uma passagem secreta nela? E eu duvido pra você encontrar. É encontrar uma passagem secreta? Tá, eu vou encontrar. Tá bom. E lembrando que você aí também pode jogar na minha casa. É só entrar no PKXD Builder, digitar o meu nome e pronto. Assim, você vai poder entrar e quem sabe você até não me encontra por aqui. E tenta encontrar também a passagem secreta que o Fidel está tentando. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal. Tudo bem, pessoal.